Bom dia, ou boa tarde, e chegamos ao dia 10. É verdade, incrível, não é? Sobrevivemos, fizemos magia, descobrimos imensas coisas, ajustamos, adaptamos, mantivemos as rotinas, fizemos um autoconhecimento. Agora a minha questão é, dentro das tuas rotinas, as coisas que tu tinhas programadas para fazer, mantiveste a consistência na execução destas tarefas? Sim, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, as crianças todos os dias têm um trabalho de casa e é importante que dentro da rotina mantenham a consistência de diariamente terem contato com os livros, lerem um texto, fazerem uma cópia, fazerem exercícios de matemática e se calhar tu, enquanto encarregado de educação, estás a ter um papel fantástico no apoio para que as tuas crianças mantenham a consistência. A minha questão é, e tu? Tens mantido a consistência? Lembras-te o que eu tenho dito para tratarmos e termos e mantermos as mesmas rotinas? Pois bem, dentro das tuas rotinas, aquele livro que começaste a ler, tens lido todos os dias? Aquela arrumação que começaste a fazer, concluíste? Ou seja, as coisas que tu definiste como importantes neste período e que poderiam ter alguma vantagem de serem executadas neste momento, foram feitas? E todos os dias, dentro da tua rotina, mantiveste a consistência de todos os dias? Durante X tempo, leres? Durante X tempo, veres notícias? Durante X tempo, conversares com os teus filhos? Durante X tempo, estares com a tua mulher ou com o teu marido? Durante X tempo, fazeres qualquer coisa dentro de uma consistência que não é nada mais, nada menos do que, diariamente, fazeres um pouco daquilo que tu já sabes que tens que fazer. Porque é fundamental tu manteres-te consistente. Porque só vais conseguir alcançar os resultados se tu mantiveres a consistência. Vou-te dar o exemplo. Tu vais ao ginásio. Mas, do que é que te serve? Ir ao ginásio, começas muito bem três vezes por semana e passado algum tempo, só já vais semana sim, semana não. Estás a manter a consistência? Os resultados que tu queres atingir, seja um peso ideal, uma apresentação boa ou, a nível cardíaco, tu melhorares a tua resistência, será que vais conseguir atingir essa meta? A consistência leva-te a atingir os teus resultados. Por isso, pensa se tens mantido a consistência durante este período de quarentena. Passaram-se dez dias e eu espero que tenhas mantido e conseguido manter a tua consistência. Mas atenção, se não a mantiveste, se não conseguiste, ainda faz a tempo. Torna disso um hábito, faz disso a tua rotina. Faz sentido para ti?